Então, próxima, vereadora inscrita no grande expediente, vereadora Tatiana Friis. Senhora Presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham, hoje eu quero repercutir um pouco do que foi o desafio Pedal Caxias, aproveitando que no dia de hoje também falamos muito sobre a importância do esporte com a aprovação do projeto que oficializa o Banco do Esporte, e falar então desse sucesso que foi o desafio Pedal Caxias, que aconteceu em Vila Oliva no domingo, final de semana, e que teve o recorde de mais de 500 participantes, mais de 30 municípios diferentes vieram até Caxias do Sul para participar desse evento que foi sensacional. Então, nós temos aí as fotos da largada do pessoal, o desafio Pedal Caxias, então, ele já faz parte, através de um projeto de lei de minha autoria, do calendário oficial do nosso município. Ele é realizado pela única, que é a União de Ciclistas Caxienses, que vejam bem, a única se formou durante a comissão temporária da bicicleta, que foi presidida por mim. A gente fez uma série de encontros para falar sobre o assunto de mobilidade urbana, cicloturismo, uma série de questões envolvendo a bicicleta, e durante esses encontros da nossa comissão da bicicleta, se reuniram pessoas que queriam incentivar, que tinham a bike como um ponto em comum, e então se formou a única, a União de Ciclistas Caxienses, que é quem promove este desafio sensacional, com o apoio da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e Secretaria de Esporte. Eu preciso salientar que neste evento, que foi a sua quinta edição, aconteceu em Vila Oliva, na Fazenda Parque, onde tinha toda a estrutura, então nós tivemos uma série de famílias, de pessoas que vieram ainda no sábado pela manhã, acamparam, e domingo, que era o dia do desafio, então saíram para pedalar na nossa região. Trajeto para todos os gostos, né? Trajeto Kids dentro do parque. Trajeto Família, né? Que foi um trajeto mais leve, pensando justamente naquelas pessoas que querem entretenimento, lazer, né? Que era um trajeto de 18 quilômetros, para aquela pessoa que tinha um pouco mais de condicionamento físico, o trajeto esporte tinha 42 quilômetros, e para quem já é um ciclista mais esportista, participa de competições, né? Ou que, de fato, tem um preparo físico, tinha também o trajeto pró, num total de 52 quilômetros, né? Então, salientar que foi um evento muito bacana, e a gente precisa agradecer porque, dentro da única, né? Que são voluntários, no sábado, esses voluntários, eu inclusive, né? Nós tiramos o sábado inteiro para fazer a questão dos trajetos, a demarcação de trajetos, colocar placa, pensar onde seriam os pontos de apoio, né? Rastrear todo o trajeto para que fosse um trajeto, de fato, seguro, que fosse um trajeto bonito, né? Que valorizasse as regiões de Vila Oliva, e que trouxesse ainda mais pessoas para o turismo em Caxias do Sul. Então, foi um final de semana incrível. Parabéns a todos os organizadores do Desafio Pedal Caxias. Eu tenho certeza, né? Que próxima edição acontece uma vez por ano, né? Nós teremos muito mais inscritos, né? Salientar, mais de 30 municípios diferentes fizeram inscrição e estiveram conosco. Então, a gente vê que o crescimento e o fortalecimento desse evento é algo realmente importante e que está fomentando muito aí a questão do esporte e do turismo em nossa cidade. Seu a parte, vereador. Vereadora Tati, parabéns pela importância e a senhora sempre apoiou o ciclismo. O desafio Pedal Caxias foi um sucesso, é muito simples de avaliar. 500 inscrições, mais de 30 cidades envolvidas. Isso demonstra o interesse, o sucesso. E a repetição em 2025 e tantos outros anos, com certeza, sempre vai ser aplaudida pela senhora, por mim. E eu que sempre me vanglorio do esporte, vou confessar aqui, acredito que vocês vão rir do que eu vou dizer, nunca andei de bicicleta. Nunca andei de bicicleta, não sei andar de bicicleta. Então, eu vou confessar humildemente isso. É, eu tenho que... O pessoal, às vezes, fala de mim dizendo que eu não sou modesto, mas eu aqui estou revelando um lado negativo do esporte. Então, mas nem por isso eu deixo de incentivar, deixo de aplaudir. E o esporte, como nós sempre falamos aqui, ele agrega um monte de coisas, saúde, lazer, mas também turismo, renda e geração de emprego. Então, parabéns por a senhora sempre estar envolvida no ciclismo. E eu revelei aqui uma faceta negativa... Da minha atividade esportiva. Então, parabéns, seguimos em frente. Obrigada, vereador. Não veja como algo negativo. Eu até me surpreendi, porque eu tenho conversado com muitas pessoas que não tiveram a oportunidade, que não sabem andar de bicicleta. E a gente pensa no nosso dia a dia que é algo tão comum, que toda criança já teve uma bicicleta e sabe pedalar, mas muitas não tiveram essa oportunidade. Inclusive, de olho nesse mercado, veja como o empreendedorismo feminino é interessante. Nós temos aqui na cidade de Caxias do Sul uma personal trainer que tem uma escola de bicicleta. E ela me disse, Tati, a realização de muitas mulheres, de muitos adultos, 50, 60 anos, aprendendo a andar de bicicleta é algo sensacional. Então, vejam como também as pessoas enxergam isso como uma oportunidade, inclusive, de trabalho financeiramente. E de realizar o sonho daquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não tiveram essa experiência de andar sobre duas rodas, mas querem, sim, experimentar aquele vento no rosto, sentir a liberdade de poder se locomover de uma outra forma, conhecendo lugares diferentes. Então, eu vou passar um vídeo rapidinho e depois o seu a parte, vereadora. Douglas, não está aparecendo o vídeo, som. Acho que vamos no seu a parte, vereadora, enquanto isso. Muito obrigado, vereadora Tati. Estava aqui falando com o vereador Cador e eu também sou uma dessas pessoas que não sabe andar de bicicleta. Mas eu queria lhe parabenizar pelo assunto, pela defesa que você faz dessa pauta tão importante para a questão, inclusive, da mobilidade urbana. A gente mora numa cidade dificílima para que isso aconteça, são muitos morros, mas a gente vê a importância das ciclovias para a saúde, para o meio ambiente. Então, são vários benefícios. Mas eu queria aproveitar que o assunto é esse para dizer que nós teremos aqui na cidade, no dia 25, sem ser este domingo, no domingo que vem, o 11º Campeonato de BMX, que vai trazer 40, 50 atletas do Rio Grande do Sul inteiro aqui para a nossa cidade. Aconteceu em diversas cidades a edição desse campeonato e o campeonato vai ter sua finalização aqui em Caxias do Sul, o que é também muito importante, o que mostra que, sim, mesmo tendo muitos morros, Caxias ainda é um lugar para ciclista. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Agora sim, vamos ao vídeo. Acho que não estamos com um probleminha técnico. A gente assegura o tempo, pausamos aqui, ele não está passando no telão. Então, as pessoas que estão... Vereadora Marisol, eu preciso dizer que domingo foi um dia espetacular, um dia de sol, assim, perfeito. Foi muito bacana. E eu participei na quarta edição do Desafio Pedal Caxias, que foi lá na região, Velocino, na sua região, Terceira Légua, naquele espaço, e foi muito bonito também. Mas essa edição se superou. Muitos caxienses, inclusive, que estavam pedalando lá em Vila Oliva, não conheciam aquela região. E como o evento terminou próximo ao meio-dia, tinha um restaurante lá que estava lotado de ciclistas, para conhecer esse espaço. Agora vamos ao vídeo, então. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E isso também é algo que a gente precisa estar atentos, porque a gente precisa sim fazer com que as crianças tenham um convívio social, que elas tenham habilidades manuais, que elas vêm perdendo porque muitas vezes passam horas e horas na frente de um tablet, na frente de um celular e não interagem, não praticam uma atividade física. E isso tem uma série de implicações, desde saúde mental, saúde física, obesidade, enfim, uma série de questões, mas mais uma vez aqui, parabenizar e agradecer e deixar aqui a minha medalha, porque afinal de contas, eu também participei, ajudei na organização, mas aproveitei muito para me divertir, porque esse tem que ser o objetivo, sem dúvida alguma. Então, um grande abraço a todos aqueles que colaboraram e que colaboram para que esse evento se consolide cada vez mais aqui no município de Caxias do Sul. Muito obrigada.